Quando o segundo Sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar de um outro planeta Quando o segundo Sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar de um outro planeta Não digo que não me surpreendi Antes que eu crisse você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá contar Em sua nova casa que abriga agora Brilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação Quando o segundo Sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar de um outro planeta Não digo que não me surpreendi Antes que eu crisse você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá contar Em sua nova casa que abriga agora Brilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação E a vida que ardia sem explicação 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 A CIDADE NO BRASIL